O que você está fazendo aqui? Mãe. Aquilo foi um acidente. Tá bom? Você tem que deixar isso pra lá, tá? Senhoras e senhores, se puderem olhar pra tela, por gentileza. Os picões da festa chegaram a tempo da grande atração. Eu não perderia isso por nada. Dá licença. Zander, estamos na festa. Tudo bem? Vamos lá. Coraça, ele tá aqui. Segura aí. Atenção, pessoal. Vamos usar. Segure, segure aí. Oh, meu Deus. Vocês conseguiram. O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? Atenção. Ah! 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 Calma aí! Senhor Van, pode dar alguma informação? Isso foi um acidente. Sem comentários agora. Corta a transmissão. Pode com a gente. Agora não. Agora não. Por favor, quer não saber. Samba, isso é. Temos que ir. Oh, é coming for you. Oh, é coming. Better hold on to someone that loves you. Oh, yeah, it's coming. Oh, it's coming for you. Oh, it's coming. Better hold on. 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 Aqui, aqui, desse lado. Pegou em tudo. To someone that loves you.